Provavelmente esse vídeo vai ser bem rapidinho porque eu tenho um convite muito especial pra te fazer. Oi, aqui é a Thaís do Programa Interrogativo e eu gostaria muito que você lesse Fronteiras do Universo comigo. Essa é uma trilogia de fantasia e ela é amada e aclamada por muitas e muitas pessoas. Quando eu fiz o unboxing aqui no canal, muita gente falou que eu deveria ler e ao longo da história a gente vai encontrar elementos de fantasias como feiticeiros, ursos polares que falam. E a gente já teve uma adaptação, se eu não me engano, em 2007, só que recentemente a gente vai ter uma outra adaptação que vai ser, na verdade, uma série. E por isso eu resolvi fazer essa leitura conjunta pra gente ler os três livros juntos. Faz bastante tempo que eu gostaria de ler essa série de livros e eu gosto porque muitas pessoas falam que a gente vai encontrar ao longo da leitura questões filosóficas, questões teológicas principalmente e também vai ter uma discussão em relação à questão da humanidade. Então não é apenas uma fantasia com esses elementos fantásticos, é uma fantasia que aparentemente vai muito além disso. Aqui no box de descrição você vai encontrar alguns links muito importantes. O primeiro deles provavelmente vai ser o link pra você comprar os livros, caso você não os tenha, mas se você tiver já é uma mão na roda, não é mesmo? E comprando por esses links você ajuda e muito o canal. No segundo link você vai encontrar o nosso cronograma, que eu fiz com muito carinho, com muito amor e eu espero muito que você goste. E a nossa leitura conjunta vai começar no dia 1º de setembro e ela vai durar setembro e outubro. Então são três livros, são mais ou menos 19 páginas por dia. E no último dia de leitura de cada livro a gente vai fazer uma live lá no Instagram. Então se você não me segue nas redes sociais, me segue pra gente conversar bastante sobre essa leitura. E não esquece de usar a hashtag que é bem criativa. É lendo fronteiras do universo. Olha que maravilha. Então não esquece de usar a hashtag quando você postar fotos no seu feed ou então stories no seu Instagram. Pra gente se encontrar e saber o que o outro tá falando sobre a história. E aqui no box de descrição você também vai encontrar o link pro nosso grupo no Facebook. Justamente pra gente discutir mais, conhecer mais o outro. E também pra gente ter as nossas discussões semanais. Vai estar tudo bem explicadinho lá no grupo e aqui no box de descrição também. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você vai participar, se você tá pensando em participar. Se você tem alguma sugestão pra nossa leitura conjunta, vai ser muito bem-vinda. E também deixa seu joinha se você gostou desse vídeo. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreve pra gente continuar falando sobre livros. Também me segue nas redes sociais pra você não perder nada. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho